Peacemaker Dami Serena Movado Darkling Colony Um voto de castidade? Jamais. Eu morreria. Ou deixaria de ser imatura. Opa! Se pode aí. Escolha só o fora. Aqui vai. Escolha só o fora. Escolha só o fora. Tropeu. Eu sei que essa é a pau. Round 2. Fight. Escolha só o fora. Tropeu. Escolha só o fora. Escolha só o fora. Escolha só o fora. Ativar. Sim. Fini-te. Que porra é essa? Troca! Ah! 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 O quê? Bostinha. Fatality. Peacemaker. Win.